Hello everyone! Na dica de inglês de hoje, vamos falar sobre como fazer perguntas em inglês. Existem dois tipos básicos de perguntas em inglês. O primeiro é perguntas cujas respostas são sim e não, e perguntas que começam com pronomes interrogativos ou question words, como, por exemplo, what, where, when, which, how, entre outras. Perguntas cujas respostas são sim ou não começam com o verbo to be ou com outros verbos auxiliares como do. For example, are you hungry? Yes, I'm starving. Did you get here on time? No, I missed the bus. Perguntas que usam pronomes interrogativos começam com uma question word, como who, quem, what, o que, where, onde, when, quando, why, porquê, ou how, como, entre outras. Nós fazemos esse tipo de pergunta quando queremos diferentes tipos de informações. Perguntas como, com pronomes interrogativos, não podem ser respondidas com um sim ou não. Existem algumas variações nesses tipos de perguntas. Perguntas de sim e não que começam com o verbo to be são feitas com o to be mais sujeito. Are you working now? Se nós começarmos uma pergunta com um verbo auxiliar, a ordem é a seguinte. Verbo auxiliar mais sujeito mais verbo principal. Perguntas com pronomes interrogativos podem ser usadas para perguntar sobre o sujeito ou o objeto de um verbo. Comparem as seguintes perguntas. Quando perguntamos sobre o sujeito, a ordem é pronome interrogativo mais verbo mais objeto. And that's it for today. Muito obrigado por assistir. Thanks for watching. E se você gostou dessa nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. E clique no sininho para receber as notificações. E nos siga também no Instagram Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo, o professor Newton, ou com a professora Erika. Um grande abraço and see you next class!